Olá meus cheirosos, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vim fazer um vídeo muito especial É em comemoração do aniversário da minha queridíssima amiga Flávia Amor do canal Estilo Encangas Gente, vou deixar o canal dela aqui na descrição do vídeo E sério, vocês vão amar o canal dela Ela fala sobre perfumes com uma calma, gente A voz da Flávia, eu queria ser uma pessoa tão calma assim quanto ela, sabe? Só pra você ver a vozinha dela, você já fica, ai, que pessoazinha Bom, a Flávia pediu pra gente fazer um vídeo com 5 perfumes bombásticos E que um deles tenha, tipo, a carinha dela Então vamos lá, Flávia, eu espero que você goste Espero que eu tenha acertado Bom, eu vou começar, gente, com o Cereja e Avelã Que é o Body Spray da Natura Gente, esse Body Spray, ele é muito forte E assim, ele é um cheiro super sensual Super envolvente E é difícil, sabe, gente? Você encontrar alguma coisa assim Porque até perfumes assim, que são colônias, né? Tipo, Boticário Outras colônias mesmo da Natura Não ficam tão perfumados Assim, por tanto tempo Quanto esse Body Spray Esse Body Spray me deixa perfumada por muito tempo Então eu acho ele um perfume bombástico Forte, sedutor e bombástico O segundo perfume, gente É o... Ui, quase que eu deixei O Hit da Beyoncé Esse perfume Se você é uma pessoa que gosta de cheiro de pêssego Se joga nesse perfume Porque ele é um perfume que ele tem um cheiro forte Como se fosse um licor de pêssego Com um pouquinho de damasco Eu não sei se ele tem nota de damasco Mas eu sinto damasco nele Então é um perfume super bombástico Pra você arrasar mesmo De noite, assim Sem algum encontro Algum evento Esse perfume você arrasa com ele O terceiro, gente É um queridinho meu Que todo mundo já sabe Que me acompanha aqui no canal Que é o Secret Kisses da Mahogany Ai, gente Esse perfume tem um cheiro de frutas silvestres E ele tem uma evolução tão boa Ele é tão forte, assim Ele é um perfume com muita presença E eu sou apaixonada por ele Também é um perfume doce Mas ele é bem frutal, sabe? Se você gosta de um perfume bem frutado E você quer um frutado forte Se joga no Secret Kisses Porque esse perfume é sucesso Nossa Adoro esse perfume O quarto perfume é o True Passion Da Mary Kay O True Passion Ele é um perfume muito Muito engraçado Porque assim Quando você espirra ele primeiro Você pensa Nossa, esse perfume é um perfume forte Mas não Ele é um perfume bombástico Pra mim Por quê? Porque quando eu experimentei ele pela primeira vez Eu fiz isso Dei uma borrifadinha no braço E eu nem dei muita atenção pra ele E depois Quando foi passando Uma meia horinha Gente, eu não conseguia parar De tirar no braço Fiquei o dia inteiro A noite toda, na verdade Porque eu experimentei ele a primeira vez de noite Fiquei cheirando, cheirando, cheirando Ele é muito gostoso Ele é um perfume bem Marcante, sabe? Realmente Gente, eu fiquei com esse perfume Na cabeça Semanas Até eu conseguir ele Que foi uma amiga minha Que me deu, aliás E eu fiquei Muito com ele na cabeça Sabe? Nossa, que perfume gostoso Nossa, como eu quero esse perfume E é uma coisa difícil de acontecer pra mim Gente, sério mesmo Então O True Passion da Mary Kay Porque ele é um perfume Que tem um cheiro muito marcante Porém ele não é um perfume Que te sufoca E eu acho isso uma coisa Muito bacana dele E o quinto e último Que é o perfume Que eu vou escolher Para a Flavinha É o Rouge Royal Da Marina de Bourbon Como eu sempre digo Marina de Bourbon Acho que é uma das minhas Casas de perfume Favoritas Na verdade Ela é a minha favorita E esse perfume, gente Ele é muito adulto Ele é diferente Porque ele é um perfume Com cheiro de morango Porém ele tem cheiro De morango silvestre Sabe? Como se você tivesse colhido Os morangos agora E ele é um perfume Que ele tem Uma pegada tão natural Que parece que você Tá sentindo O cheiro do perfume Mas com as coisas Da natureza mesmo Sabe? E ele é um perfume Muito chique E bem Bem forte Sabe? Ele fixa bastante Ele projeta bastante E ele não é um doce Enjoado Não é um docinho Tipo Pink sugar Não é um doce Ele é um morango Morango mesmo Não é morango Moranguinho E eu acho que a Flavinha Se ela não conhece Ela vai amar esse perfume Tanto quanto eu Adoro ele Bom, gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Flavinha Eu desejo tudo de mais lindo Desse mundo Pra você Espero que o seu canal Continue fazendo Muito sucesso E faça cada vez mais sucesso E que você tenha Muitos e muitos anos de vida Muita saúde Muita paz Muita amor Muito tudo Muito tudo de bom Pra você Gente Um super beijo Pra vocês Não se esqueçam De se inscrever no canal Curtir esse vídeo E compartilhar muito Pra que mais pessoas Possam conhecer Este mundo de perfumes Que a gente vive aqui Gente Um super beijo Pra vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau